Saúde na TV, oferecimento Hospital São Domingos A doença começa com uma manchinha branca, indolor e que evolui para casos surpreendentes Dependendo do organismo da pessoa, também pode começar já bem grave Essa é a ranceníase, doença infectocontagiosa que atinge pele e nervos periféricos e é comumente transmitida por pessoas doentes que não estão em tratamento No Brasil, o índice já recuou mais de 70% nos últimos 12 anos e ficou em 1,01% em 2015 Mas ainda há enorme variação entre as unidades da federação O Maranhão, por exemplo, estava em 3,76% em maio passado O estado também é o líder em casos absolutos de ranceníase no Nordeste A gente vê ela se proliferar com muita facilidade porque as pessoas têm dificuldade não buscam logo o médico quando observam as lesões iniciais e ficam transmitindo durante anos para outras pessoas Então a gente observa às vezes uma mesma família, uma mesma comunidade com diversas pessoas com ranceníase A ranceníase tem cura, mas, segundo este dermatologista o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível e obedecendo todas as recomendações médicas É que a doença pode provocar graves incapacidades físicas Às vezes o paciente, depois de um determinado período para, quando nota que melhorou, ele interrompe Só quando volta a piorar é que busca novamente o tratamento Então isso vai fazendo com que o tratamento, às vezes, já pare de responder da forma que deveria Então a gente orienta que, uma vez iniciado, que esse tratamento seja concluído da forma que foi orientado Saúde na TV Oferecimento Hospital São Domingos